E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff visitou hoje à tarde as obras da linha 4 do metrô na Barra da Tijuca. Essa linha vai ser importante durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e também depois da competição para atender a comunidade. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. João Pedro, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline, a você e a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Bom, as obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro já alcançaram 83% de execução, com 16 quilômetros de extensão e 6 estações. A linha 4 do metrô vai ligar a zona oeste da cidade, partindo aqui da Barra da Tijuca, que é de onde nós falamos agora, até a zona sul da cidade, no bairro de Ipanema. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje as obras aqui na região da Barra e viu de perto a ponte Estaiada, que é o acesso por onde vão passar os trens que chegam e saem da estação Jardim Oceânico, que é o ponto final desse trajeto aqui na Barra da Tijuca. Essa estação também foi visitada pela presidenta Dilma Rousseff, que destacou a qualidade do empreendimento. Aqui nós temos talvez o maior empreendimento de mobilidade urbana do Brasil, certamente, e da América Latina também. E vocês vejam que vocês estão diante de uma obra que, além disso, leva em consideração requisitos ambientais. Com essa obra que nós estamos fazendo, a linha 4 do metrô. Hoje nós estamos aqui faltando poucos metros para você concluir essa ligação que vai passar aqui pela ponte, que é uma ponte estaiada de metrô, que me disseram que é a única que existe no Brasil. Pois é, e a linha 4 do metrô deve entrar em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem e conta com cerca de 80% de financiamento do governo federal. São 6 bilhões e 600 milhões de reais por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e mais 1 bilhão e 600 milhões de reais pelo Banco do Brasil. Essa linha vai ser muito importante durante os Jogos Olímpicos, já que boa parte das competições acontece aqui na Barra da Tijuca. Mas essa obra vai ficar como um legado para a população da cidade. As Olimpíadas Rio 2016, que são Olimpíadas e Paralimpíadas, elas têm um papel muito importante para o Brasil, elas abrem o Brasil para o mundo. E um dos caminhos dessa abertura é onde nós estamos aqui, onde nós estamos. Além disso, eu acredito que o legado é muito importante. O legado significa que ficará para a população do Rio uma conexão entre estações, entre metrôs, e portanto suas estações, e o sistema de BRTs, e o próprio sistema de ônibus aqui da cidade, que eu acredito que transformará a cidade do Rio de Janeiro. Bom, e depois da visita às obras aqui na Barra da Tijuca, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de trabalho com representantes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. No encontro, os representantes do Comitê Rio 2016 apresentaram à presidenta um balanço dos preparativos para os Jogos. Voltamos com você no estúdio, Aline. João Pedro Neto, com informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada, João Pedro.